Aqui é a localização da Madame Nazara. Ela se encontra aqui em Lampine, na cidade queimada. O posto de viagem mais próximo é Valentine. E os desafios diários de hoje. As gigantes da rocha apanhadas. Armas personalizadas. Cabras alfinas. Pequinas essoladas. Ginseng do Alasca colhidos. Jogadores mortos de cobertura em conflitos. Missões de terra das oportunidades concluídas. Seguiu um cachorro até algo interessante. Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda muito no Youtube divulgar o trabalho da gente. Valeu. Está querendo mandar para o Gil o cavalo do rapaz. E aí 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 E aí